Olha a carta da virtude, a espiritualidade lhe traz a virtude de olhar para as ações e saber os resultados lá na frente, porque a pessoa quando tem uma sintonia com o sagrado eles mostram tudo aquilo que você tem que estar fazendo, o que você olha, você verifica e lá na frente você sabe, olha, isso vai ser bom, isso não vai ser bom, porque é uma virtude que a espiritualidade lhe dá, de você olhar para uma situação e saber se aquela situação será boa ou ruim.